Eu sei que você tá cansada, porque eu também tô. Eu tô achando que eu tô numa vibe um pouco frango ou massa, senhora, com esse lenço aqui. É pra gente se lembrar daquela época que eu queria largar tudo e virar comissária de bordo nos Emirados Árabes. Quem lembra? Quem tava aqui nessa época? Sim, gente, teve uma época da minha vida... Eu já vivi muito, eu contei pra vocês, eu já vivi muito. Teve uma época da minha vida que eu... Que eu fiquei viciada nos vídeos de comissários de bordo da Emirates. E aí eu fiquei pensando, e se eu largasse tudo e fosse morar em Dubai, trabalhar na Qatar Airlines? Não é o cansaço que me faz parar. Não é o cansaço que me faz querer desistir ou que me faz olhar pra minha vida e pensar que ela não tem o valor do jeito que ela tá. Eu tenho aprendido há um tempo já, já faz uns dois anos que eu tô nesse processo. Do processo de olhar pras coisas que eu tenho e parar de olhar pras coisas que eu não tenho. Porque quanto mais a gente olha pro que falta, mais a gente ignora o que já existe. E esse vídeo tá sendo gravado hoje porque eu recebi uma caixinha de perguntas. Hoje é segunda, enquanto eu gravo esse vídeo. E de segunda, lá no meu Instagram, rola o papo de segunda há anos, tá? Tô fazendo isso aí há muitos anos. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas e a gente conversa por lá. E tô fazendo isso há muitos anos. E uma menina me mandou falando que ela mora sozinha já tem três anos e que ela não aguenta mais ficar sozinha. Que ela não aguenta mais a vida de solteira quanto estar sozinha, sem os pais, sem ali o núcleo familiar dela. E ela só mandou isso. Não aguento mais. E eu entendo. Eu entendo, gente, porque eu passei recentemente. Vou ser muito vulnerável aqui, tá? Vou ser muito vulnerável aqui. Eu vou fingir que a gente tá num lugar secreto. Porque normalmente essa vulnerabilidade eu só entrego por lá. Semana retrasada, eu estava na Bienal lançando o meu quarto livro. O Simples Assim. Que é um devocional de 56 dias, 8 semanas. Ele é profundo, lindo. Ele é um sonho realizado por muitos motivos. Primeiro porque eu que desenvolvi esse projeto, eu que tive a ideia e apresentei pro meu chefe, que é o diretor da Editora Vida. Inclusive, obrigada, Renan, por sempre aprestar em mim. E eu desenvolvi isso aqui do zero. Eu convidei as seis autoras que escreveram junto comigo. Eu vi isso aqui nascer. E é um grande sucesso. E era um momento muito, muito, muito especial pra mim. E na Bienal nós fizemos duas sessões de autógrafos. O livro esgotou três vezes no stand. Foi o único livro do stand da Bienal, da Editora Vida, que precisou ser reposto três vezes. Inclusive, tem link aqui embaixo pra você adquirir ele. E eu tava realizando ali um sonho incrível. E tava sendo maravilhoso. E eu tava triste. Porque os meus pais não estavam ali comigo. Tô abrindo isso, gente. Tô abrindo só na terapia. Olha que engraçado. Mas é porque eu precisava compartilhar isso com você, pra você entender que eu também tenho minhas vulnerabilidades. Eu também tenho dias em que as coisas são difíceis. Eu tenho uma vida muito abençoada. Eu tenho muita certeza de que eu tô onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho alegria pelo processo que eu tenho vivido. Mas eu fico triste. Mas tem dias que eu me sinto muito sozinha. Tem dias que eu também penso, eu não aguento mais. Tem dias que eu penso que eu cheguei no limite. E na Bienal, eu acho que juntou o cansaço de muitos dias de trabalho, noite sem dormir, com ver ali as minhas amigas, que eu amo, que eu admiro, por quem eu torço muito, que estavam ali junto comigo, lançando o Simples Assim. E todas elas acompanhadas de seus noivos, namorados, maridos. E o meu problema nem foi com a solteirice. Mas foi a dor de não ver os meus pais ali, naquele momento tão importante pra mim. Ia ser muito complicado, por inúmeras razões. E por isso que eles não vieram. Eles me amam muito, eles me celebram, eles mandaram mensagem pra mim. Eles oraram por mim, eles estão muito ansiosos pra eu chegar lá e eles verem o devocional. Mas eles não puderam estar comigo lá no dia. E eu moro longe da minha família. Eles estão no Paraná, eu tô aqui em São Paulo, eles têm a rotina deles de trabalho, eu tenho a minha aqui. E muitas vezes a minha vida tá acontecendo num ritmo que não tá mais encaixado ao ritmo deles. E tem momentos que eles perdem da minha vida. Assim como tem momentos especiais da vida deles que eu perco. Esse ano eu não estava com o meu irmão no aniversário dele. E nós sempre passamos o aniversário um do outro juntos. Acontece. A vida toma rumos diferentes e tem momentos que são mais difíceis do que outros. Tem momentos que a gente vai sim olhar pra nossa realidade e pensar que justo aquilo que não tem é exatamente o que a gente queria que tivesse. Mas eu aprendi algo na minha vida, gente. Que quanto mais eu quero algo que eu não tenho e não me satisfaço com o que eu tenho agora, assim que eu alcançar isso que eu tenho, a felicidade não vem junto. Porque a felicidade não está na circunstância. Ela precisa estar em nós. Hoje no meu devocional eu li Gálatas 4, 22, que é do fruto do Espírito. Li sobre as coisas que não são, que não pertencem ao Espírito e as coisas que pertencem. E uma das coisas que estão lá é a alegria. A alegria é fruto do Espírito. E a alegria não é circunstancial. Eu acredito que a felicidade pode ser circunstancial. Mas a alegria, ela vem de dentro. No Salmo 51, Davi vai dizer renova-me, não, restaura-me com a alegria da tua salvação. Devolve-me. A alegria tem que vir da salvação. E me sustenta com o Espírito disposto a te obedecer. Se a gente não tem encontrado nossa alegria na eternidade, em Deus, as circunstâncias nunca vão ser boas o suficiente pra nós. E a gente vai casar e vamos querer outra coisa. A gente vai casar e vai querer o filho. A gente vai ter o filho e vai querer o próximo. A gente vai ter o próximo e vai querer... Sabe? Sempre vai ter um buraco. Eu acho que esse ano, nós estamos em outubro quase, e eu posso dizer com certeza que a palavra do meu ano é contentamento. Deus tem me convidado a experimentar do contentamento. No agora. Eu cheguei em casa ontem, depois de quase 20 dias fora. Eu tinha vindo aqui rapidinho, mas eu tinha saído de novo. Foram 12 dias da Bienal, mas 5 dias em Criciúma. Tô indo embora hoje de novo pra Maringá, depois eu volto e vou pra outro lugar. E ontem eu cheguei em casa e eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus porque eu estou vivendo exatamente o que Ele quer que eu esteja vivendo. Não, eu não casei ainda. Não, eu não estou namorando. Não, eu não comprei uma casa. Eu não tenho um carro. Mas eu estou vivendo o melhor de Deus pra mim. Eu já me formei na faculdade. Eu vivo um trabalho excelente. Eu tenho colhido frutos lindos na internet. Eu tenho você aqui comigo, que tem sido abençoada pelo meu trabalho. O YouTube começou a crescer. E se eu paro e olho só pra aquela coisinha que tá me doendo, tudo isso perde o valor. E tudo isso, perder o valor, significa eu olhar pra Deus e dizer você tá errado. Você tá errado por não ter me dado um casamento agora. Você tá errado porque meus pais não puderam estar na Bienal. Você tá errado porque, não sei, qual insatisfação mais eu poderia colocar. E às vezes você tem falado isso pra Deus. Você tem falado, Deus, você errou quando você não me deu tal coisa. Você errou quando você fez tal coisa. Você errou quando tal pessoa saiu da minha vida. Eu poderia estar falando, Deus, você errou quando tal relacionamento na minha vida acabou. Mas eu não quero ter essa audácia de olhar pra Deus, que é bom. Que é um bom pai, que me vê, que me ama. Olhar pra Ele e dizer, você tá errado. Você errou quando você fez tal coisa. Você errou quando você decidiu que era pra eu sair vivendo isso agora. Se eu amo a Deus, se Ele é o meu Senhor, o meu pastor, de nada eu terei falta. E a gente tem que buscar constantemente o contentamento nele. Porque qualquer outra coisa não vai nos dar alegria. E se eu quiser alegria no próximo degrau, o próximo sempre vai estar mais longe. E o agora sempre vai estar mais insatisfatório. Quando eu abro meu coração aqui e eu te conto essas coisas, é pra que você entenda que você não tá sozinha e que eu entendo que muitas vezes você tá cansada. Que você tá cansada da vida que você tá levando, ou que você tá cansada de estar na situação que você tá, ou até mesmo de estar solteira, sei lá qual é o seu problema hoje. Eu sei que muitas aqui tem essa dor da solteirice. Então eu trago essa dor que, enfim, eu sei que dói. Mas eu quero que você pense diferente hoje. Eu quero que você pare pra pensar no que que você tem agora. E o que que você pode fazer, como que tá nas suas mãos agora. Porque a vida é agora, gente. A vida é agora. Se você não viveu agora, se você não percebeu presente, a ansiedade vai te dominar e vai te destruir. Faz um exercício de viver o agora. Eu tô aqui, eu tô sentada nessa cadeira, minha pele tem essa textura, o meu cabelo tá assim, a minha realidade é essa e eu posso fazer essa e essa coisa com o que eu tenho nas mãos agora. O que eu não tenho ainda, não é problema meu. É problema de Deus. Ele que se vira com o meu futuro. O meu problema é agora. O meu tempo é agora. A cada dia basta o seu mal. Por que que a gente perde o sono com coisas que nem existem? Por que que a gente perde tempo olhando pra algo que ainda tá longe das nossas mãos? Sendo que aquilo que tá bem diante de nós, a gente não tem cuidado. Me lembro de uma vez que eu tava fazendo faxina aqui na minha casa e eu não tava fazendo a melhor faxina do mundo. E o Espírito Santo falou pra mim, por que que você não tá cuidando da sua casa, pra mim e pra você, como você cuidaria, do jeito que você disse que cuidaria, se você tivesse um marido e filhos. Porque às vezes a gente fica sempre pensando, quando eu tiver dinheiro, você é melhor. Quando eu casar, você é isso. E agora a gente não tá fazendo nada. A gente não tem sido excelente com aquilo que tá nas nossas mãos agora. E se não estamos sendo fiéis no agora, no pouco, não tô falando que eu tenho pouco, você também não tem pouco, mas me entenda. Se não somos felizes no que temos agora, por que é que a gente acha que Deus vai nos entregar o melhor pra gente ser fiel se a gente não tá sendo fiel agora? Se você não tá dando o seu dízimo agora, por que que você acha que você vai dar quando você tiver mais? Se você não tá sendo caridosa, generosa agora, que você tem menos, por que que você acha que você vai receber uma unção de generosidade quando você tiver milhões na sua conta? Se você não tá cuidando do seu corpo hoje, por que que você acha que de repente você vai querer cuidar do seu corpo quando você tiver filhos e precisar de cuidado com o seu corpo pra aguentar eles, pra suportar o processo deles? Você não vai. Se a gente sempre espera a melhor circunstância, a gente vive no imaginário e ela não chega nunca. E a gente vive no e se, a gente vive no futuro, e o agora fica cada vez pior, cada vez mais desinteressante e cada vez mais descuidado. E nós precisamos ser excelentes. O nosso Deus é digno de que sejamos excelentes. No agora, gratas, cheias do Espírito. Por que que você não tá lendo a sua Bíblia? Por que que você não tá fazendo o devocional? Por que que você não tá buscando aquilo que te cabe agora? Por que que você acha que depois você vai fazer melhor se você não tá fazendo melhor agora? Eu sei que você tá cansada. Eu também fico às vezes. Mas eu tô mais cansada ainda de viver uma vida medíocre. E eu decidi que eu não vivo isso mais. E eu não quero que você viva mais. No lugar secreto, a gente fala muito disso. Pensa em entrar quando puder, porque no lugar secreto a gente cresce muito nisso. Porque se a gente entende que a vida é o que a gente faz dela, que as oportunidades que nós temos cabem a nós, a nossa vida fica muito melhor. E a gente sai do lugar da vítima pra entrar num lugar de protagonista e viver uma vida debaixo da submissão de Jesus, do Senhor. E viver uma vida que dá glória pra Ele. Porque, gente, Deus não nos chamou pra essa vida pra gente ficar aí se lamentando, lamureando, murmurando, reclamando e sempre pensando que a grama do outro tá melhor. Se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, de nada eu terei falta. Repete isso pra você como quem declara a verdade da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada e nós podemos guerrear com ela. Então, guerreie contra a sua mente, dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada eu vou sentir falta. E seja feliz no agora. Buscando uma vida melhor, fazendo tudo pra glória dEle. E não aceitando mais essa vida que carrega aí uma capinha de vítima e acha que tá tudo sempre muito melhor pro outro. Pra você tá tudo muito ruim. Ó Deus, ó céus, ó vida. Para. Para, tá bom? Para. Chega. Vamos viver uma vida melhor. Vamos viver uma vida que dá glória pra Deus do jeito certo. Para de se laborear e se posiciona pra viver uma vida diferente. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais de tudo que tem rolado por aqui. O canal tem crescido muito. Eu tô muito feliz de ver tanta gente por aqui. Você é mais que convidada pra continuar. Me segue no Instagram. Aqui tem vídeo terça e sexta ao meio-dia. Tem um lugar secreto. E quero te dizer que nós vamos viver uma temporada nova em breve lá no canal de vlogs. Então se você gosta de vlogs, se você gosta de mim por acaso, se você quer viver uma vida feliz e completa, você pode sair lá no vlog e me acompanhar tentando ao máximo viver a minha vida aí da melhor forma. E se inspirar com os meus conteúdos. Porque você merece ter uma vida mais felizinha, tá? E o entretenimento bom, puro e agradável. Agrada a Deus e é muito bom. Enfim, deixa o seu like. Compra meu livro. Um beijo.